Oi oi gente, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos testar cópias de Toca Life. Como é que eu vou saber quais é que são as cópias de Toca Life? Não sei gente, simplesmente é isso. Eu simplesmente fui na App Store, pesquisei Toca Life e fui andando para baixo e separei 3 ou 4 joguinhos. Então bora lá, acompanhem aí. Então gente, o primeiro joguinho é o Mega Roll. Muitos de vocês já devem conhecer. Eu também já joguei uma vez e lembrei-me dele, ele também tinha aparecido. Já bem anúncio, né? Não gosto de anúncios. Quem gosta, né? E já nos meteu aqui para algum lado. Que é isso? Ok, vamos aproveitar e ver, né? Eles, o aplicativo mandou-nos para aqui. Meu Deus, gente, que cão foi? Meu Deus. Ai, pronto, vamos fingir que nada aconteceu. Tem trotinetes, tem máscara. Então, aqui vamos ver a sociedade e só tem 3 coisas. Personagens, acho que dá para editar. Sim, dá para editar. Bora editar o nosso personagem, né? Não quero este. Quero fazer um skin bem estético, então vou pôr em câmera rápido. Então, gente, como vocês estão aqui a ver, eu estou a fazer essa personagem que é tipo um gatinho. Estou a achar fofo, né? Mas eu vou pôr outro cabelo. Então, ficou assim a minha skin. Como vocês podem ver, eu tenho 3 ou 4 locais aqui. Enfim, gente, entrei aqui num local que parece ser um restaurante e deixa-me tentar pôr aqui a minha skin que eu editei. Pronto. Meu Deus, olha para os braços. Ela assenta a gente, ela... Meu Deus. Olha os personagens assentam. Nossa, que estranho. E tipo, os braços são mirados para a frente. Mas enfim, vamos ver aqui se conseguimos comer alguma coisa. Aqui a coca. Se chama miga, né? Ai, gostei da coca, que tipo, conforme nós vamos bebendo, ela vai descendo o líquido. Gostei. Eu toco, eu podia ter isso. Pronto. Um ponto aqui para a miga. Comer as azeitonas. Batata frita. Não tem muito o que fazer, né? Animação. Ai, tem dança, gente. Ai, amei. Então, gente. Próximo jogo é My Play Home Plus. Então, bora testar. Ok. Isto parece um desenho. Parece algum desenho que alguém, sei lá, alguém desenhou num papel e transformou num jogo. Não dá para sentar. As personagens ficam todas com os braços abertos. Que agonia, mas enfim. Ali o cão. Dá para sair, dá para entrar. Que é a cozinha. A mãe... Pera. Que a mãe dá para sentar. É, a mãe dá para sentar. A filha não dá, mas a mãe dá. A mãe já se consegue sentar na cadeira. Cereais. Temos que ver, né, gente? Cereais. Deixa eu ver se dá para pôr. Comer. Dá para comer sem colher, né? Dá para comer sem colher. Como da tigela mesmo. Nem leite tem, só cereais. Mas enfim, vamos imaginar que tem leite. A máquina de lavar funciona. Café. Vamos por aqui neste copo. Ok. Gostei da animação. O miga e Play Home Plus. Isto estão com um ponto nessa parte de encher os copos. Mas o resto estou achando horrível. Mas enfim. Ó, pequeno almoço bem Pinterest. Bem saudável. Ó, esta mãezinha é muito saudável. Cereais, maçã e um café. Ou Coca-Cola. Não sei o que é isso, mas acho que é café porque estava na chaleira, né? Mas tem mais cor de Coca-Cola. Vamos lá para fora. Ó, que fixe. Tenho um balanço. Vamos colocar o bebê. Dá para colocar... Ó, que legal. Ai, amei. Olha que divertido. Dá para, tipo... Ó, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, deixa girar mais. Ai, espera. O bebê caiu. Então, gente. Vamos entrar noutro local, né? O bebê tinha caído, mas enfim. Ninguém viu. Tudo de pagar. Acho muito bem, né? Tudo de pagar. Ui. Deve ser horrível este jogo. Pronto. Nunca pagaria. Então, enfim. Então, gente. O próximo jogo chama-se Central Hospital Stories. Stories, ok. Tinha vários jogos desses de stories. Só que este é o hospital. Tinha a escola, tinha a casa, mas eu instalei um qualquer. Gente, eu não acho isso muito cópia de toca. É meio 3D o jogo, não é 2D. Então. Enfim. Quem não sabe, 2D é como o toque é. É tipo, só. Pá, só anda para os lados. 3D é tipo Roblox, Minecraft, sei lá. Estes jogos assim, vocês sabem. Mas este também não é meio 3D. É 2D, mas as personagens são 3D. É tipo um 2D ampliado. Não sei explicar, gente. Ó, eu estou aqui a pegar uns brinquedos para ver o que é que acontece, né? Acontece nada. Simplesmente nada. Estamos aqui na recepção. Medicamento. Espera lá que fica com uma cara estranha quando eu próximo os medicamentos. Mas enfim. Pronto, é isso, né? Vamos ver aqui para o lado o que é que tem. Está ali um robô. Os bonecos não fazem nada mesmo. Ainda está para tentar. Aqui dá para pôr a senha. Meu Deus, não quero entrar no elevador. Aqui tem a senha, né? E vamos ver aqui ao lado. Ó, um bebezinho. Ó, está doendo. Dá para pôr no colo? Não, nem no colo. Dá para pôr... Meu Deus, nem no colo. Não dá para fazer nada neste jogo. Ah, dinheiro. Pelo menos dá para tirar dinheiro. E o dinheiro dá para usar, por acaso? Dá para comprar na maqui... Não, não dá. Não dá para comprar. O que é que é isto? Enfim, gente. Vamos para cá para cima. Ok, um senhor. Vamos nesta sala. Porquê que tudo tem que ser a pagar? Gente, eu já estou irritada. Tudo tem que ser a pagar nestes jogos. Não é uma coisa de graça. Espero que só seja aquela sala a pagar. Porque se nós não pagarmos o quê? Só temos a recepção. Como é que vamos fazer um RP aqui? Meu Deus. Também é pagar, gente. Como é que nós fazemos um RP só com a recepção do hospital? Expliquem-me. Precisamos dos quartos. Mas posso onde andar? Deixa eu ver esse quarto. Gente, também é de pagar. Pelo menos dá para ver. Deixa eu ver se dá para ver. Ok, pelo menos dá para andar para os lados para ver. Até que é bonitinho. Mas não gostei muito do jogo, não. Mas por acaso é o que eu estou mais a gostar destes estudos. Mas... Não compraria nada. Gente, se vocês quiserem uma parte 2 de testando as cópias de Toca, comentem aí embaixo. Porque eu estou muito ansioso para fazer com vocês. E, gente, como vocês podem ver, é tudo para cá mesmo. Nós só temos acesso à recepção. Então o RP vai ser um dia doente. Bom, a recepção acabou o vídeo. Um minuto de vídeo, nem isso. E... Enfim. Incrível. Jogo incrível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. E se vocês gostaram, deixem um like. Inscreva-se no canal. E deixem aí o vosso comentário. Porque eu quero saber se vocês querem a parte 2 deste vídeo. Então é isso. Até um próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.